Ai meu Brasil, Bobo na NET, sim Bobo na NET, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil e vamos para os vídeos de hoje. Bom dia, bom dia pessoal. Então, eu tinha dito para vocês que eu ia fazer um videozinho daqui da minha cidade para vocês verem como é que está. Porque nós estamos bem, em farroupilha, que não aconteceu nada, tudo certo. Daí eu vou virar o vídeo para vocês olharem e verem certinho como é que está, tá? Então, está aí, estou andando aqui nas ruas de farroupilha, está nublado, tem encerração, aqui tem o banco do Cicred, estamos descendo aqui, uma loja de construção. Olha como ela está arrumadinha, está bonita, não está com calamidade pública, não tem nada alagado, viu? A cidade está normal, funcionando normal, ó. Agora eu estou indo no mercado, e no mercado comprei umas coisinhas. Mas, como eu prometi para vocês, que eu ia comprovar que nós estamos bem, que na cidade de farroupilha não precisa, né? Não foi destruída, graças a Deus, ó. Isso aqui é para vocês verem, só para comprovar. Porque teve gente que me disse, faz o vídeo então e prova. Então, está aí, estou fazendo o vídeo. Para vocês verem, ó. Está mandando no centro, está tudo certinho, ó. Vida normal. Vida normal, todo mundo trabalhando, quem não trabalha vem ao mercado, vai na loja, vai passear, né? Infelizmente, o nosso estado está passando por tudo isso. Não gostaria de ter que estar fazendo um vídeo para comprovar que nós estamos bem, porque, né, tantas pessoas passando por tanta coisa, mas já que é necessário, que me pediram, está aí, ó. Farmácia lá, ó, na frente. Aqui, ó, outra loja, ó, a Serrana. Ó, nada foi destruído, não tivemos alagamentos. Ó, aqui é o posto de gasolina. Ali tem outra farmácia, São Lucas. Veja. Vou gravar mais um pouquinho para vocês, para vocês verem. Até lá embaixo. Antes de dobrar para o mercado. Ó, vou mostrar ali, tem uma academia, ó. O pessoal está na academia. Vou mostrar ali, ó, na arena ali, ó, ali na esquina, ó. Veja, aqui, ó. Aí é uma academia, o pessoal está na academia, ó. Ó, ó, tudo tranquilo, tudo normal. Ó, veja. Aqui, a área eu quero. Ó, aqui tem uma revenda de carros. E é isso, pessoal. Ali na esquina tem o mercado Apolo, ali embaixo. Ó, lá em cima passa o viaduto, que vai para Caxias. E aqui eu estou dobrando para ir no mercado, onde eu vou. Tá bom? Um forte abraço a todos e é isso aí. O que nós estamos fazendo aqui são discriminando, descriminalizando e tirando oportunidades de pessoas de outras cores. Então, senhor presidente, eu só gostaria de propor a quebra da... de partes da Constituição Federal, que tratam todos iguais perante a lei, porque de fato, de verdade, nós estamos aqui fazendo mais uma vez um tribunal racial e colocando, dando superpoderes a pessoas. Senhor presidente, apenas dizer o seguinte, que quando a gente ouve algumas colocações aqui, eu, pessoalmente, fico até estarrecida e fico até me questionando se de fato é verdade algumas falas que são feitas aqui. Mas, ao mesmo tempo, há um ponto em comum, não é? Das falas que são contra, por exemplo, a questão das cotas, vêm de homens brancos. E aí nos falta, claramente, uma coisa muito importante na vida humana, que é a empatia, né? É sentir a necessidade que está lá na ponta, porque na presença, no volume, no eixo maior da população pobre está exatamente a população negra, a população preta, a população parda, né? Eu, na verdade, sou exatamente disso. Eu estou hoje aqui no Senado, pela graça de Deus, acima de tudo, pela sorte que Deus me deu, mas por muita dedicação, porque no curso normal da vida eu jamais estaria aqui, pai. Eu sou filha de pais lavradores, eu sou parda e eu sou mulher, e fui eleita senadora da República e ainda, como deputada estadual, aos 28 anos de idade. Então, eu não tive acesso às cotas, mas eu sei a dificuldade que eu enfrentei para chegar até aqui. Ou seja, quem fala isso não sabe a dificuldade que é, o embate que é o dia a dia, a luta de não ter acesso a um livro, a uma caneta, a um lápis. Eu dividia o livro da escola, pai, com a minha irmã, porque a minha mãe só teve condição de comprar uma porchilha para a gente poder estudar e ter acesso à universidade. E eu dividia com ela esse mesmo encadernamento para poder ter acesso à universidade. Nunca fui a uma universidade particular e nem escola particular na minha vida. Então, esse é um cenário meu que é de milhares de brasileiros. O que nós estamos discutindo aqui, gente, há séculos atrás, há 300 anos antes de Cristo, Aristóteles falava, trate os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. É isso que nós, enquanto pessoa pública, temos que fazer pelo país. A cota, ela é necessária para um tempo. E o colega que diz que tem que travar, está travada, porque aqui há 10 anos nós vamos rediscutir. E, oxalá, ou vamos torcer para que não mais seja necessário cota no Brasil. Porque a cota, ela é necessária para um tempo da história brasileira. Você entra hoje nas universidades, você vê um quadro lá do corpo de 100 alunos das universidades mais amplo. Nós temos mais mulheres, nós temos mais negros. Fruto de quê? Nós temos mais pobres. Fruto de quê? Fruto de cotas. E quando se fala que teria que ter um dia cota para pobre, hoje nós temos. Nós temos o Enem que está aí. Nós temos o acesso a concurso público dando lá gratuidade para o pobre. É por isso que às vezes você diz, meu Deus do céu, não consegue pagar. É verdade. Às vezes você não consegue ter dinheiro para pagar uma matrícula ou um concurso para poder ter acesso, ou melhor, o acesso para poder ter a realização do concurso. Esse é um cenário do Brasil. É um Brasil amplo, é um país continental. Onde nós temos no sul do Brasil, é verdade, uma população mais aquinhoada, com melhor acesso ao recurso público. E lá no meio, o Nordeste não tem. Então, se a cota não serve para algumas pessoas, serve para outras, e pode ter certeza, serve para milhares de brasileiros que precisam ter acesso à cota, Davi, presidente Davi, para poder, às vezes, até chegar aqui, neste Parlamento Brasileiro, para poder chegar à universidade, para poder ter acesso ao concurso público, a gente precisa ter direito de sonhar, presidente. E para a gente ter direito de sonhar, o poder público precisa fazer a sua parte. A cota faz parte dessa responsabilidade de fazer a sua parte. Muito obrigada. Mas, presidente, quando a gente fala em preconceito e racismo, nós temos que olhar para a história, olhar para o passado e para o presente. Nós vamos aqui, alguém tem consciência em dizer para mim, duvido que tenha um que diga que não tem racismo nesse país. Claro que tem, você sabe que tem. desde mais de 500 anos, se existe, isso que nós temos que fazer aqui é políticas afirmativas. E tentar dizer que os negros que sempre ficaram afastados, discriminados, até hoje, vão olhar nos estados que estão mais morrendo, inclusive, no meu estado, o Rio Grande do Sul. É brancos, é negros, é índios. Mas o que que a água chega primeiro? Nas favelas, na paracita, na beira dos rios. Isso é verdade. Onde estão os negros no Rio de Janeiro? Vai ver se não está lá nas favelas. A maioria não. Os pobres, pobres e negros. Pobres e negros, ampla maioria, estão onde? Estão nas favelas. Esse é o debate que nós estamos fazendo aqui de políticas afirmativas. Eu ouvi todos vocês silenciosamente, bem quietinho. Agora eu estou dizendo só que nesse país já foi dito a pobreza tem cor, é preta. A maioria dos pobres desse país são pretos. O Brasil todo está me ouvindo. Eu sei da responsabilidade que eu estou falando. Eu não queria chegar nesse nível do debate. Eu, presidente, eu vou concluir já. E vou fazer um apelo a todos os meus queridos colegas, amigos, senadores, mesmo aqueles que pensam diferente. Nós temos que votar essa matéria e não temos mais tempo. e só vou terminar com três frases, presidente. Um dia um homem disse uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. Quem disse? Nelson Mandela. Respeitado por todos, por negros, por brancos, o homem que acabou com o apartheid no seu país. E o apartheid que existia lá, infelizmente, existe em outras partes do mundo. Eu vou em frente. Essa frase do grande líder Nelson Mandela expressa o meu sentimento de gratidão a todos os senhores e senhoras que estão aqui fazendo esforço. Eu sei que todos estão fazendo esforço. Mesmo aqueles que pensam diferente para que a gente vote a matéria hoje. Ela vá para a Câmara, então, e a gente consiga ainda antes do mês de junho que ela seja, então, promulgada. Presidente, eu quero apenas nesse final agradecer a todos. Eu estou convicto que o Senado da República do meu país, onde eu tenho orgulho de estar aqui, é meu último mandato. Aqui não vai negar uma ação afirmativa como essa que já votamos por ampla maioria há pouco tempo atrás. Eu quero dizer a todos, a todos, mesmo os que pensam diferente, gratidão que nós vamos votar hoje as políticas que vai garantir as cotas como uma forma de compensação há séculos, há séculos e séculos de sofrimento do povo negro. está encerrada a votação. votaram-se em 22, não é 1, está aprovado a emenda destacada. aprovado, substitutiva em turno suplementar e a emenda número 20S da CCJ. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Se possível, deixe aquele velho Pix para ajudar a gente a combater o fascismo e o bolsonarismo todo santo dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.